Sim, exatamente isso que você viu aí no título, a maioria deve saber, outros não Mas de qualquer forma eu vou explicar tudo o que isso vai acarretar no universo de The Walking Dead Porque vai afetar muito, você vai entender Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então, eu estou mais ou menos bem e eu acho que com vocês também não tá tão bem Justamente por conta desta bomba aí, essa notícia que saiu Sim, adiaram o último episódio da décima temporada de The Walking Dead Ele não vai passar em sequência, vai ser separado Eu vou explicar um pouco melhor pra vocês Uma questão importante é que eu tive que interromper todas as minhas questões de vídeos e gravações aqui Já tinha um outro vídeo pronto pra hoje, mas aí então ele vai sair amanhã E óbvio que voltando aqui eu vou aproveitar pra poder falar não só sobre esse fato Mas todos os fatos que envolvem as séries de The Walking Dead, o filme também Porque tem muita coisa que está sendo afetada, no caso é tudo, né? Antes de começar com isso aqui eu quero pedir muito que você clique nesse like Me ajuda na divulgação pelo meu esforço aqui de trazer pra vocês Se inscreve no canal pra gente poder chegar a 100 mil inscritos Se inscreve no meu canal de games, o link tá aí na descrição E é o seguinte, vamos começar com a notícia principal Eu fui surpreendido na noite de ontem, em relação ao dia que esse vídeo tá saindo Foi ontem que a notícia saiu de noite Com uma manchete no Instagram do The Walking Dead mesmo Dizendo que o último episódio da décima temporada está adiado No caso eles postaram esta arte que tá aparecendo pra vocês Que mostra The Walking Dead e tudo mais Mas por curiosidade eu quero falar que é uma das cenas do último episódio sim É o Daryl vestido de sussuradores com pele de zumbi Pra se camuflar no meio da horda que vai atacar o hospital Mas isso não vem muito ao caso, é só uma curiosidade, né? No caso o negócio é que esse episódio foi adiado por conta da pandemia Que o mundo aí está enfrentando Mas aí você pode falar, né? Nossa, mas como? O que tem a ver as séries? As pessoas assistem na TV e tudo mais? Eu também pensei isso quando eu ouvi a notícia Até vinha a explicação, no caso é que eles ainda não editaram Não houve a pós-produção do último episódio Só tem pronto o 14 e o 15, entendeu? Por algum motivo que eu desconheço, por logística ou algo do tipo Eles editam um pouco mais em cima da hora E como está tendo quarentena, as convivências estão sendo limitadas Não tem como eles terem acesso aos estúdios pra eles estarem fazendo Não tem como também editar uma série dessa em casa, né? Em home office, igual alguns acham Mas é que eu preciso explicar outras partes que vocês podem não ter entendido O negócio é o seguinte The Walking Dead vai continuar passando tranquilamente Vai passar o próximo episódio que é o 14 normal no domingo Deve sair adiantado na sexta também O episódio 15 na outra semana da mesma forma Só que na outra já para Ou seja, um season finale Um último episódio de temporada, entre aspas Vai ser o episódio 15 e o 16 não tem data pra poder passar E é aí que entramos nos maiores questionamentos, né? Quando vai passar? Como eu disse, não tem data pra passar Mas a gente pode teorizar e ter uma ideia de o que pode acontecer Eu falo pra vocês que só vão voltar a editar o episódio Quando a pandemia for controlada lá nos Estados Unidos E quando tiver tudo voltado ao normal E com isso, né? Você vai querer saber um período e tal Não tem como a gente saber Tá num momento muito incerto Mas se eu for arriscar pra vocês Devem voltar a editar em junho Eu acho que em junho já deve ter normalizado as coisas E em julho deve passar É o que eu acredito É uma visão otimista ainda, creio eu Mas é aí que a gente entra em outro questionamento Que é o que que isso acarreta E eu separei três pontos principais Problemas aí que vamos enfrentar E o primeiro deles é a falta de continuidade A gente vai terminar de assistir tudo Sem um final ter sido dado pra temporada Porque por mais que eles façam um esforço Tenham feito algo prévio pro episódio 15 Ficar como se fosse algo meio conclusivo Pra dar pra gente esperar Vai ficar estranho com certeza Vai ficar como se tivesse aleijada essa temporada Vamos dizer assim A gente vai ficar com uma sensação de tipo Tá, mas cadê a continuação disso? Nada foi concluído Porque quando termina uma temporada Tem que ter sido concluída alguma coisa E no caso não vamos ter concluído nada Vamos estar próximo do grande ataque A decisão da guerra Que a gente vai ter que esperar mais ainda E aí vamos pro segundo ponto Que eu quero ressaltar Que é a queda de audiência Obviamente E este é um problema muito complicado Porque agora Que a décima temporada Tá conseguindo captar mais audiência Que tão vindo mais pessoas Tanto o episódio 12 Como o 13 Foram responsáveis por subir Voltar a subir A audiência de The Walking Dead Que tava caindo anteriormente E isso é muito complicado Porque com uma notícia dessa As pessoas podem desanimar Com os episódios 14 e 15 Fazendo a audiência cair E pode ser que quando lançar o episódio 16 Não tenha muita audiência Por mais que vai ser algo muito esperado Mas as pessoas podem ficar desanimadas Quebrar expectativas E é aí que a gente chega no terceiro ponto Que a gente vai ter que enfrentar Que é a possível superestimação Do episódio 16 Quando ele for passar E a possível decepção Por parte das pessoas Calma Não é que vai ser ruim e tal Eu espero muito desse último episódio Eu creio que muita gente Que tá me assistindo também espera muito Mas vamos combinar Que uma coisa é você esperar muito Pra um episódio que tá aqui perto Que tá chegando e tal E outra coisa é você ficar Criando expectativa vários meses Isso vai aumentando O nível de expectativa Eles vão começar a querer Prometer demais pra esse episódio Pra não ter queda de audiência demais E aí quando chegar lá Pode acabar decepcionando Algumas pessoas Não que o episódio vai ser ruim Ele vai estar no padrão Mas é a expectativa das pessoas Que vai estar acima de mais E isso pra qualquer produção E outra coisa É um problema, né? Que a gente pode ver por Game of Thrones O final da série eu não vi Mas um dos principais problemas É que a expectativa do pessoal Tava muito louca E foi uma decepção E eu não sei se eu tinha falado Se esse terceiro ponto Era o último Tem mais um Que é o quarto Que é o desânimo Com a temporada 11 Que muito provavelmente Pode acontecer Muito por fatores de demora Mas também Por essa bagunça Do final da décima Que vai ser Vai ser muito louco isso A empolgação Pra temporada 11 Pode acabar caindo Mais ainda E The Walking Dead Não tá numa situação De ficar caindo na audiência Mais ainda E a produção já tá tentando Se dedicar acima Do que eles podem Imagina tendo que se dedicar Pra décima primeira E é claro Que além desses problemas Temos vários outros Que vão surgindo aí com o tempo Nos comentários As pessoas devem mandar Algumas dúvidas aí Mas antes de encerrar esse vídeo Eu tenho que comentar também Falando ainda Sobre a décima primeira temporada Que a pré-produção Dessa temporada Já havia sido cancelada Anteriormente Eu quero aproveitar esse vídeo Pra ir atualizando vocês No caso se você acompanha o canal Aqui há mais de ano E tudo mais Sabe que eu acompanho As gravações da série E sabe também Que as temporadas de gravação Começam no mês de maio E que falta aí Um mês e meio Mais ou menos Pra chegar E que elas basicamente Não vão acontecer Por conta de quarentena Contato físico Que tem que evitar Essas coisas tudo O máximo de progresso Que eles estão conseguindo Com essa temporada 11 É os roteiristas Fazendo home office Escrevendo lá E tudo mais E aí com isso Obviamente que as gravações Eu acredito Que devem começar Então só lá pra julho Se seguir aquela ideia otimista Que eu falei anteriormente Ou agosto Ou até depois E com isso Obviamente já está afetado Oficialmente O lançamento Da 11ª temporada Todo ano Geralmente em outubro As temporadas começam Obviamente que esse ano Não vai ser até lá E mesmo que se eles Façam um milagre De editar alguns episódios Até lá Se der tempo Eu creio que nesse ano Sairiam só uns 4 3 Alguma coisa assim E não 8 Como é o normal E possibilidades a parte Trazendo um pouco Pra realidade Obviamente que as chances Da temporada 11 Lançar só em 2021 Só se aumentam Aumentam E aumentam E o resumo Da obra toda É que o calendário De The Walking Dead Vai ser afetado Definitivamente Sem volta Que é mais complicado Ainda Ou seja Pra esse ano A gente não teria mais The Walking Dead Só o episódio 16 Seria o último episódio Que passaria Se a outra temporada Só começar no ano que vem Vai terminar no final Do ano que vem Também Então a 12 Se for a ver Vai ser só em 2022 Gravações de uma futura Só aconteceriam mais Pro final do ano que vem Que bagunçaria mais ainda E pra falar um pouquinho Das outras séries Muitos aí sabem Mas vou atualizar também War Beyond Que é a nova série Dos adolescentes Que vai contar sobre o CRM Que estrearia no mesmo dia Do episódio 16 Da série principal Também foi adiada Por tempo indeterminado Pelos mesmos motivos Aparentemente Essas questões de edição Pós-produção E aí o que acontece É que o lançamento De Fear The Walking Dead Também deve ser adiado E a gente chega Nos filmes do Rick Que já estão demorando Bastante Lembrando que o Rick Saiu em 2018 Eles é claro Que vão demorar Mais ainda Porque a gente não tem A mínima informação Sobre isso E aí chegamos No resumo geral Deste vídeo Resumo total A conclusão é De que 2020 Seria o ano Com mais conteúdos De The Walking Dead Aderia série por série Atrás da outro episódio Coisa pra gente analisar Atrás de coisa E não vai ser mais Até a segunda ordem Pelo menos Mas no caso Eu tenho um pensamento Positivo sobre isso Eu espero que eles Consigam resolver essas coisas Eles devem ter algum plano De emergência Em relação a alguma outra coisa Não é possível Eu creio que as coisas Vão começar a se normalizar Pra junho, julho Eu espero Não deve demorar mais que isso Não é o fim do mundo Igual muitos estão acreditando também Então fica todo mundo Muito tranquilo As análises Vão continuar aqui normal Pode colar no episódio 14 Pro 15 Fica de boa Vão continuar os vídeos também E eu queria fechar esse vídeo com uma questão interessante Depois de tanta notícia ruim Que é sobre a despedida da Michonne ainda Justamente porque Andrew Lincoln O ator que faz Fez o Rick aí Ele fez uma homenagem pra ela Assim como ele tinha feito pro Cole O Chandler Wiggs Quando ele saiu Ele fez uma musiquinha pra ela Tocando no piano Falou umas palavras pra ela Tem um vídeo circulando aí no Instagram É só sair no Arroba The Walking Dead O Instagram oficial da série Que você vai ver lá postado Foi muito legal Muito interessante Gostei muito, entendeu? Mas é isso Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado aqui Do meu vídeo Não dá dislike pelo assunto Porque eu não tenho nada a ver com o assunto Só tô transmitindo pra vocês E explicando Então clique no like Me ajuda muito Se inscreve no canal Pra gente poder chegar a 100 mil inscritos Segue nas redes sociais Pra mais atualizações E é isso aí Um abraço Fui! Fui!